Vou chamar o Destino Cultural com o Rodrigo, enquanto isso, eu vou untar essa forma, tá? Com manteiga, margarina e a farinha de trigo, pra ela não grudar, ok? Olá, boa tarde! Seja bem-vindo! Tá começando mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme de ação Zona de Risco. Um piloto de drone das Forças Aéreas é a única esperança de uma força-tarefa presa em uma emboscada em um território remoto nas Filipinas. Eles têm 48 horas para resgatar os soldados antes que esta missão vire um verdadeiro desastre. E Rio Preto receberá o espetáculo Uma Mulher, Uma Olhar, Abigail, Paulo e Estevam. No próximo dia 10 de março, às 8 horas da noite, a peça espírita, baseada no livro homônimo de Chico Xavier, será encenada no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. O valor dos ingressos serão revertidos para o projeto Cozinha dos Amigos, que distribui todo sábado mais de 150 marmitas para a comunidade carente do bairro João Paulo II, aqui de Rio Preto. E no Sesc, aqui de Rio Preto, no domingo, às 4 horas da tarde, tem Charivari Circo para a criançada. Esse é um espetáculo de variedade circense realizado por uma pequena companhia. Uma dupla de sonhadores viaja com sua carroça de praça em praça, criando encontros mágicos com o público. A dupla se dedica a todas as etapas do espetáculo, desde o transporte da carroça, que se transforma em um grande e pequeno circo, até a apresentação e atuação nos números de habilidade circense e entradas de palhaços. E no dia 13, tem a exibição do filme Corações Sujos, às 8 horas da noite. Em Corações Sujos, o tratado de rendição assinado pelo imperador japonês ao general americano marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no Brasil, o anúncio não marcou o fim do período de violência. Os imigrantes japoneses, que viviam no interior do estado de São Paulo, formando a maior colônia do país, fora do Japão, se dividiram em dois grupos. Os que acreditavam na notícia eram chamados de traidores da pátria, apelidados de Corações Sujos, e eram perseguidos por aqueles que endeusavam o imperador e ainda acreditavam na vitória do Japão. E é preciso retirar o ingresso 30 minutos antes da sessão. Não dá pra prender, é só matando. Só tem japonês nessa cidade, se você matar, não vem todo mundo atrás da gente. E na quinta-feira, no dia 14, às 9 horas da noite, tem o show de lançamento do álbum A Iniciação, do Duo Magia Negra, formado por Diego Neves e Lauren Luca. A dupla traz ao palco um show de black music carregado de referências e representatividade através da música afro, funk, hip-hop e muito mais. Com canções autorais e interpretações a partir das vivências, A música é usada como instrumento para a luta e disseminação de mensagens de consciência racial, de gênero, sexualidade, relacionamentos e convívios sociais. E no Sesc de Birigui, tem um espetáculo Revoada para as Crianças, no domingo, às 10h30 da manhã. Essa é uma peça de dança-teatro que nasce com o vento, representando corpos como pássaros em movimento, aprendendo a voar. Este espetáculo cria ninhos nos caixos, sussurra poesia ao ouvido e faz florescer na ponta dos dedos. É recomendado para crianças de 1 a 10 anos acompanhadas de um adulto. Também tem a exibição do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre, no dia 12, às 7h30 da noite. A aventura mergulha mais fundo na mitologia e na riqueza da cultura da nação fictícia de Wakanda, apresentada pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel em Pantera Negra. O filme segue os passos do rei T'Challa e seus aliados, enquanto enfrentam novos desafios e ameaças que colocam em perigo a segurança e a soberania de Wakanda. Mas é preciso retirar os ingressos uma hora antes da sessão. E no Sesc de Presidente Prudente, no domingo, às 3h da tarde, tem o espetáculo O Macaco e a Lua. Sarita Jurupoca e João Pimentão, dois palhaços pescadores, se perdem em alto mar e em busca de comida, acabam pescando um tesouro e iniciam uma travessia imaginária até a África. Através da lenda, o macaco e a lua entram em uma grande aventura até a Guiné-Bissau e descobrem a origem dos tambores e suas riquezas da matriz africana. E a nossa dica de leitura é Tudo o que você não soube de Fernanda Young. É um romance onde a protagonista, cujo nome não é revelado, escreve um livro no leito de morte do pai para contar sobre a vida. O livro tem uma escrita peculiar, com capítulos curtos e estilo direto. A história inclui o abandono do marido da protagonista e explora a relação complicada com o pai. E a nossa dica de filme antigo é o lado bom da vida. Por conta de algumas atitudes erradas que deixaram as pessoas do trabalho assustadas, Pat perdeu quase tudo na vida, a casa, o emprego e o casamento. Depois de passar um tempo internado em um sanatório, ele acaba saindo de lá para voltar a morar com os pais. Decidido a reconstruir a vida, ele acredita ser possível passar por cima de todos os problemas do passado e até reconquistar a ex-esposa. Embora o temperamento ainda inspire cuidados, um casal de amigos o convida para jantar. E nesta noite ele conhece Tiffany, uma mulher também problemática, que poderá provocar mudanças significativas na vida dele. E essas foram as dicas desta sexta-feira. Espero que você aí de casa aproveite e até mais.